Pode antecipar alguma coisa? Mais de 2 bilhões de dívidas, mais de 2 bilhões de dívidas, vocês viram o que saiu de empresários, mais de 2 bilhões. Bi, como diria aquele filme, 2 bilhões, não 2, bi, bi, misericórdia. E o que saiu é de dívidas, enfim, vai sair mais coisas, né, que ainda... O Duírio assinou aquela confissão de dívida? Assinou a confissão de dívida, renovou contratos que nos trariam uma receita, assinou contratos até 2030, contratos que venciam em 2025, por que renovar 2, 3 dias antes da gente tomar posse? Então tem muitas coisas que é complicado, a gente queria entender. Ou seja, sem as principais receitas, é pagável. O Corinthians é muito grande, o Corinthians tem uma torcida maravilhosa, tem uma torcida consumista, o Corinthians tem uma marca forte que dá retorno para qualquer grande investimento. Então o que basta é credibilidade, são pessoas sérias, fazer um trabalho honesto como nós estamos fazendo, declarando tudo o que está acontecendo, qual a forma de contratar as porcentagens, para quem fica, deixa de ficar, quais são as comissões. A gente está jogando muito limpo, transparente no mercado, porque a gente também quer sair limpo quando terminar o nosso mandato, não quer ter esse tipo de problema, porque a gente é corinitiano, a gente torce para o Corinthians. É uma dúvida que a gente tem, outro dia eu perguntei, o Corinthians tem reeleição para o presidente? Não, não tem reeleição. É um mandato de 3 anos só. E não tem reeleição. Sem reeleição, nós não queremos, a gente quer realmente trabalhar. Isso eu aprendi no Bayer, que eu tive há pouco tempo, foi um conselho que o presidente do Bayer me deu. Trabalhe para o seu próximo, Augusto. Eu tenho certeza que o próximo é corinitiano, o próximo presidente do Brasil, ele é brasileiro, o próximo governador de São Paulo, ele é paulista, com certeza. Não há instituição que resista a um mandato que olhe só para o próprio umbigo. Se você não fizer uma... Independentemente de corrente política do clube, eu posso ser oposição a você, a hora que eu assumo, eu vou assumir o Corinthians. E outra, Kleber, foi conversado, poxa, a gente falou, não renove patrocínio, nós temos já grandes patrocínios, que a gente trabalhou a campanha toda, e quando fomos eleitos, viajamos para fora, fomos conversar com grandes empresas, grandes parceiros, olha, nós temos patrocínio para isso, para aquilo, e acabaram renovando dois, três dias antes da gente tomar posse, quer dizer, se são corinthianos, por que não deixou nós fazermos esse trabalho? E outra, são receitas, são as quatro maiores receitas que o Corinthians pode ter hoje, contratos que venciam em 2025, eles já renovaram até 2030. Contrato de patrocínio, você está dizendo? É, contrato de empresas que estão dentro do Corinthians, estacionamento, etiqueteira, o AIB lá dentro. Recursos do Corinthians. Recursos, que nos traria grandes receitas, que o Corinthians tem uma mínima participação, ou seja, eu como presidente, se eu precisar de um espaço dentro da minha arena, eu não posso, tem que passar por uma empresa que eles renovaram até 2030, tem que passar por uma empresa que venciam o contrato em 2025, renovaram há três dias antes de eu tomar posse. Essa é uma questão... Então, é difícil, em relação ao Lucas Veríssimo, foi a primeira coisa que nós fizemos. Era um atleta que estava lesionado, sem vitrine. É outro absurdo, por que fazem isso? O que vai acontecer, que eu vou te explicar do Mateuzinho também. Se você traz um jogador desse, vai recuperar ele aqui, deixa pelo menos um direito de vitrine, ou já estipula o passe dele, porque o Corinthians recuperou o atleta. Chegou a seleção. Quer dizer, se tivesse trazido ele na época, já com o passe estipulado, não custaria mais que 3 milhões de euros. Fizemos o sacrifício de fazer uma proposta até 8 milhões de euros. Olha o absurdo. Mas fizemos tudo certo, vai e volta o contrato. Nós tínhamos lá uma receita que ficou do João Vitor, acho que 2 milhões de euros. Estávamos negociando tudo isso. Fizemos o contrato, ficou na mão do agente e do jogador. Tudo preparado, tudo pronto para ele assinar. E já estava tudo certo. E, além disso, ele tinha contrato até julho. Obrigado.